Bom galera, bom dia, boa tarde Boa noite, um abraço, sou eu, o boy bravo Oscar Yanke E hoje eu venho trazer o projeto aí da antena Delta Loop Para os 11 metros Você está dando risada aí, né bicho Você vai aprender a fazer a antena Delta Loop Para os 11 metros Para a faixa do cidadão Facinho, facinho Mas se você tiver dúvida aí, no final do vídeo Ficar alguma dúvida, entra na descrição Do vídeo, vai estar o link do blog Do Fábio Caetano, da cidade De Ecoporanga, lá no Espírito Santo Ali você vai conseguir Tirar mais dúvidas aí, né Caso fique alguma para trás Tá ok pessoal, um abraço aí, tá bom Fábio? Bom Pelos meus cálculos aí, né Apesar que a antena no conjunto, no todo Aí, dependendo do tipo de material que você For utilizar aí, influencia muito Aí, na frequência Em que ela vai se destacar Mas, pelos meus cálculos Eu vejo que ela vai ser Uma antena que vai Estar o pico máximo nela aí Legal aí Na frequência de 27.350 Ok? Calculando aí Pelo tamanho do cabo Coaxial de 75 ohms Que é 1,81m Tá ok? Se você não tiver esse cabo Coaxial aí De 75 ohms Você pode utilizar aí Um balão de 4 por 1 Ou de 2 por 1 Bom Essa antena Ela tem 3 lados aí De 3,70m Totalizando 11,10m Só que você corta Um pouquinho maior Para você poder fazer aí Esse enrolamento aí, né Rapaz? Para segurar E prender a antena aí Nesse isolante Ok? Tenta utilizar aí Fio de 2,5 Ou mais Tá? Isso aí Vai te possibilitar Aí você ter Uma maior largura De banda Fio aí, né A escrita aí Facinho, facinho Fio Cada lado 3,70m, né Cada lado 3,70m Olha que logo bonito ali Olha a unidade 17 Porra, caralho Bom PVC 3,4 Ou de 1,5 Tá? Usa o que você tiver aí Tá? Tá bom? Não vai influenciar em nada Olha o bizuzinho aí Um chanfro feito aí No PVC Não esquece Diz aí Tá? Não esquece Desse chanfro aí Tá bom? Para o fio não escapar Tá vendo esse fio É amarelo aí, né Representando aí A cor amarela É uma linha andiana, tá? Lá na frente Você vai ver aí Que ela É uma linha andiana Porque tá escrito Tá bem explicado o vídeo, tá? Essa linha andiana Ela serve aí, né Ou qualquer outro tipo De fio aí isolante Serve para sustentar aí O PVC Já que o PVC aí Tem a tendência aí, né Com o tempo Ele ceder, né? E a linha andiana Vai servir como um apoio Uma sustentação Corta o PVC um pouco Passando aí, né No teiro Esse PVC Ele chama Esse teiro Ele chama Cross, tá? É um T Cross Ou cruzada Que o pessoal utiliza Para falar, né? Vai de região para região Tá ok? Aí Total do fio 11 e 10 Tá? Mais 10 Que vai servir Para você fazer Aquelas voltas Lá no No isolante Ok, pessoal? Bom Essa antena Está bem explicadinha Não tem o que você Acho que não tem como Deve ter sim Deve ter sim Alguma dúvida aí Você pode até ficar Com alguma dúvida aí Bom A altura dela aí 3 metros E 25 Eu quis destacar isso aí De repente você Fica em dúvida Que altura Que vai ficar Com essa antena, né? Só o corpo da antena Então 3 metros E 25 Tá? Bom Fiquem com Deus aí Tá? Se inscreva no canal Deixe seu like Para receber Novos vídeos Você ativa aí O sininho Tá? Vamos ver Será que vídeo Que vídeo Que eu vou fazer Sobre qual antena, né? Vamos pensar lá Vamos ver Qual vai ser O próximo vídeo Ok, galera? Um abraço Fica com Deus Campos de Lego Timbal, timbal Um chute no saco Outro no pau É isso, é? É? Tchau 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 Tchau